Vou ter que falar, pô, vou ter que mandar pra galera. Já tá? Já tá gravando? Atenção, hein, galera? Atenção, hein? Preste bem atenção, hein? Escute o que eu tô falando pra vocês. Tome cuidado, hein? Tome cuidado. Essa galera que vai ao supermercado tem que ter todo cuidado com aquela maquininha que eles colocam na sua testa pra tirar a temperatura. Aquilo apaga a memória. Eu entrei no supermercado pra comprar arroz, feijão, ovos. Voltei com dois engradados de cerveja, dois uísque, duas pitú, voltei também com vinho. Tome cuidado, hein? Cuidado.